Hoje, dia 20 de junho, quando o Floresta completa 116 anos de emancipação, eu recebo o maior tesouro que um escritor, pesquisador, historiador poderia receber. O maior prêmio, o maior diamante, o mais raro de todos. Meu amigo, hoje, como havia prometido a você, entrego a você perante a minha mãe, que está aqui conosco para passar, o ferro da família Gilo, o ferro que pertenceu a Gilo Donato, meu bisavô e avô da minha mãe, para fazer parte do seu acervo e para as suas mãos passando. Quantos anos tem esse ferro? Esse ferro, ele tem mais de 130 anos, porque ele pertenceu ao meu bisavô. Minha mãe hoje tem 82 anos de idade, 80 anos de idade, vai fazer 81, e alcançou esse ferro desse jeito, que alcançou ele um ferro velho, bem velho, mas o ferro realmente que pertenceu ao avô dela. Tem uma marca que você registrou ali, que não é soldado. Eu estava olhando esse ferro, mostrando, esse ferro, ele é tão antigo, e quando ele foi feito, ele não usava solda, ele era pinado o cabo aqui, ele era rebatido e botado uma punha. Então, esse é o ferro, esse é a parte do cabo, já quebrou, mas estou te entregando, que pertence ao ferro. E esse aqui é o ferro original da família Gilo, que está passando a sua mão, passando pela mão de minha mãe, que desde menina conheceu, e nos representava, e nos representa como família. Hoje, a marca da Marviá, que é a linha superior da família, quer dizer, a comida da casa, e está passando a você. Essa foi a prova, um burro que foi roubado. Foi a prova que levou para o Ceará, a lavinha do Ceará. Lava da Mangabeira. Da Mangabeira do Ceará. Então, foi essa marca a prova. Está aqui, Marcos. Está aqui, para você. Fica para você. E pronto, nós somos família também. Tá? É o presente, meu amigo. Sem palavras. Sem palavras. Promessa cumprida. Ninguém melhor que você. Ninguém melhor que você, para merecer. Ninguém mais merecedor do que você, ficar com o sué. E mantém isso, é... GDN. Gilo Donato do Nascimento. Gilo Donato do Nascimento. Mais de 130 anos. O maior tesouro da família Gilos. Agora me pertence. Pertence ao Brasil. Pertence à história. Estará sob meus cuidados, para sempre. Obrigado, minha gente. Eu nem ouvi falar, mãe. Você merece mesmo. Gilo Donato do Nascimento. Gilo Donato do Nascimento.